Tem uma frase, gente, que eu acho ela muito interessante e muito verdadeira também, que é o seguinte. Se você é bom em desculpas, você não é bom em mais nada. E por que eu tô trazendo essa frase pra vocês? Porque às vezes a gente utiliza desse recurso pra se manter sem ação, pra que a gente não parta pra ação. E aí, quando você começa a analisar o universo, tudo no universo está em movimento. Tudo que Deus colocou à mão está em movimento. Por quê? Porque Deus é próspero, Deus é abundância. Ele não gosta de ver nada parado. Então, às vezes, é preciso partir pra ação. Se você analisar todos os milagres que Deus permitiu, primeiro teve que ter uma ação antes. Quando teve o milagre da ressurreição, ele pediu pra que a pedra fosse retirada. Pra que tivesse o milagre da pescaria, ele pediu pra que fossem jogadas as redes no mar. Pra que houvesse o milagre do vinho, ele pediu pra que os potes fossem enchidos com água. Então, ele sempre pede um movimento. É necessário que você dê um passo à frente. Quando você dá um passo à frente, o universo, Deus e a fonte criadora dão dez passos na sua direção. Então, começa a fazer o que é possível na sua vida. Porque quando você faz o que é possível, quando está no seu alcance, Deus começa a fazer o impossível. Sacou?